Abraço Pelé Problema Abraço Pelé Você é filho do Pelé Pelé é meu amigo, meu parceiro Gente da gente Fala a verdade, você tá na minha A noite inteira me apertou, pensei Siste uma verdade que acertou de uma linha Sem a não, pois eu não sou só de pica Quero um namoro mais sério O que não tenha mistério Sou egoísta, meu bem Mas que dois o amor não tem Se você for com o meu sonho Mas que um lance, um romance Vou te levar pra jantar E o meu amor te apresentar Te envolver nos meus braços Mostrar o homem de fato Um cavaleiro que entrega uma rosa Pra dama depois do amor Espero que a fé vem na cama Não se assuste, pois eu te avisei Ao invés de você procurar pelo homem Perfeito, foi eu que te achei Te envolver nos meus braços Fala a verdade, você tá na minha A noite inteira me apertou, eu percebi Sente maldade, me acertou de uma linha Sem a não, pois eu não sou só de pica Quero um namoro mais sério Um que não tenha mistério Se você for com o meu sonho Não se assuste, pois eu te avisei Não se assuste, pois eu te avisei Não se assuste, pois eu te avisei Ao invés de você procurar pelo homem Não se assuste, pois eu te avisei Fala a verdade, você parou na minha Fala a verdade, você parou na minha Fala a verdade, você parou na minha Rádio São Luís, obrigada A sua satisfação, obrigada Fiquem com Deus Tamo junto Valeu, obrigado Rapaziada, parabéns Na melhor qualidade Fui Alô Lizá aqui Opa, cheguei, cheguei